Mas se o jornalismo está a cair? Não necessariamente. Há de facto, temos de facto problemas, como referi-te bem, do contexto do conteúdo ser gratuito, das más condições de trabalho, dos órgãos de comunicação se alimentarem, dos estagiários. Isso para mim é um problema que eu acho bastante problemático e que ainda vai demorar a resolver, infelizmente, porque nós vemos centenas e centenas de estudantes a sair das faculdades com conhecimentos e os jornais, lá está, por não terem fontes de rendimento ou que se calhar é mais conveniente e aí entram muitos problemas também, decidem abrir apenas e só vagas para estágios curriculares, mas queria dar o passo da minha carreira jornalística e não conseguia justamente, porque a oferta de trabalho é o que é. Eu acho que não, não está a cair. Acho que depende muito das pessoas que estão nas redações. Acho que também tem muito a ver, acho que o jornalismo funciona um pouco a dois níveis. Temos sempre a experiência da redação e temos sempre a experiência de quem gera ou de quem tem de gerir o dinheiro e não é fácil, obviamente. Acredito que não é fácil fazer uma gestão numa comunicação social quando é cada vez menos dinheiro em entrar. Então temos esse andamento da pessoa que tem cada vez menos dinheiro para investir e temos o andamento da redação, que é onde estão as ideias, que é onde o jornalismo se salva e é onde estão as boas ideias e as boas práticas. Portanto, não, não está a cair. Eu acho, e voltando um pouco àquilo que eu disse há bocado, depende de pessoas que estudem comunicação, depende de pessoas que tenham ideias, depende de pessoas que vejam que há efetivamente futuro no jornalismo, é aí que podemos ver a evolução no setor. Portanto, não, não está a de cair. Temos estas novas vagas tecnológicas a aparecer, basta agarrá-las da forma certa, com o conhecimento certo e tentar, se calhar, deixar para trás as más práticas e as práticas mais desviantes a nível de ontológico.